Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer aqui, gente, a receita do caroço do abacate. Eu já tenho vídeo no canal ensinando a fazer a receita aqui do caroço do abacate no álcool. Mas o problema que está acontecendo é que as pessoas estão reclamando muito sobre a música. Que a música ficou alta, né? Atrapalha ouvir. E eu entendo isso, né? Então hoje eu vim fazer aqui a receita do caroço do abacate sem a música, tá? Vamos repetir aqui os mesmos ingredientes, só refazendo aqui o vídeo, tá bom, gente? Acompanhe os ingredientes e o passo a passo como fazer pessoal. Primeiro, você vai pegar um abacate e você vai lavar ele, né? Secar e abrir ele. Então vamos fazer isso. Vamos abrir aqui o abacate. De preferência, gente, você pega um abacate, um caroço para você ralar fresco, né? Igual assim, você tira a semente. Deixa eu baixar mais aqui. Ó, você vai tirar a semente. Aí você vai usar, né? O abacate. Aí você vai tirar aqui a semente. Deixa eu guardar aqui esse abacate. O abacate você vai usar, né? Para você comer. Daí você vai pegar aqui, ó. Essa casquinha que vem aqui e vai limpar todinha. Ó. Você vai remover aqui todinha essa casquinha. Gente, pode ser uma, duas sementes de abacate. Isso tá bem grudado aqui, ó. Tem uma que fica soltinha. Tá? Você pode tirar isso aqui antes dele secar. Porque depois de secar ele vai ficar duro. Ó. Eu já tenho três ali. Ficou tirado essa semana. Ainda dá para ralar. Mas ela já vai ficando mais sequinha. Olha aí. Essa aqui tá bem cortinha. Essa pelinha tem um sai facinho. Ó. Você pode usar uma, duas sementes. Até três. Se você quiser um litro de água. Ó. Prontinho. Vou devolver essa casquinha aqui. Eu vou precisar ralar aqui em cima. Aí você lava a semente. Lava estética. Lava e seca. Daí a gente vai precisar do ralo. Se você conseguir ralar ela mais fina. Você pode ralar ela mais fininha. Você não pode ralar aqueles partidinhos grosso. Eu vou falar um pouquinho aqui. E aqui para você ver a melhor maneira de ralar. Ó. Aqui fica bem fininha. Olha como ela fica bem molinha para ralar gente. Aí pode fazer aqui também. Olha. Vai para fazer assim que doentei. E o ralo mais fininho do mesmo. 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 gente é uma receitinha é bem facinho de fazer e com um pedacinho aqui que trouxe o picar ele gente daqui já vai direto pro e aí depois que a gente ralou de usar um vidro de álcool eu tenho um vazio aqui e eu tenho um cheiro então vamos fazer a mistura agora é colocar primeiro aqui o ralado né dentro do vidro eu posso fazer no próprio vidro gente do álcool e depois se você quiser depois da mistura curtir e quiser transferir para o borrifador para você borrifar na dor no local melhor vou usar um pedacinho de algodão né gente se você quiser colocar dois caroços também pode tá dois sementes porque é bastante álcool um litro né eu acho que pode ser duas sementes pessoal agora chegou a hora de colocar a cânfora gente eu fui na farmácia hoje comprei as cânforas vou te mostrar como é a cânfora ó a gente vai usar 5 pedrinhas 5 pedrinhas de cânfora gente aqui na minha cidade na outra vez que eu fiz o vídeo paguei 30 centavos cada pedrinha dessa e hoje paguei 60 centavos cada pedrinha dessa 5 pedrinhas em um litro de álcool vocês sabem os benefícios da cânfora né gente ela até ajuda a proteger a pele aí contra picadas de inseto também né agora vamos adicionar aqui ó o álcool até encher aqui o vidro eu trouxe o funil até esquecendo do funil pode usar o funil para não derramar fora não sei porquê que isso tá perdendo eu vou deixar até aqui assim para a gente conseguir fazer misturar misturar ele agora você vai fazer isso aqui mesmo enquanto você vai lá vira o vidro a receita fala para deixar curtir no local escuro uns 3 a 5 dias gente eu vejo que nem é necessário tudo isso e também a gente fala para usar o vidro escuro aqui em casa a gente usa o próprio vidro do alto só que ele costuma te guardar no quarto aí no quarto sempre está com a luz mais apagada mais escurinha então eu não vejo necessidade de colocar em vidro escuro pessoal, olha como já vai mudando de cor vocês estão vendo modo de usar modo de usar você vai pegar um algodão aqui em casa a gente costuma pegar na mão mesmo, mas você pode pegar aí um algodão passar no local, na dor, no braço faz assim, ó gente além de ser refrescante por causa do álcool e da cânfora vai ajudar a você eliminar as suas dores dores nas articulações dores nas juntas esporão quem tem problema com esporão gente isso aqui vale muito a pena inclusive minha irmã está com problema no pé dela com esporão vou fazer uma receita dessa e vou dar de presente para ela usar gente funciona mesmo tem bastante relatos aí no canal pessoal falando que sentiu bem que foi curado sentiu melhoras, né eu creio que tudo que Deus deixou na natureza assim que é de remédio para a gente faz bem e as coisas também os remédios que vendem na farmácia também são tudo extraídos da natureza tudo que Deus deixou então é só o homem só usou uma forma de melhorar né encapsular fazer cápsula comprimido para a pessoa usar então é isso uma receita natural que tem muita utilidade tá você combate dor nas articulações artrite dor dos reumatoides né quem tem dor no joelho na junta nos pés nas costas pode estar passando aqui essa bisturinha a não ser que a pessoa tenha alergia né a cânfora ou também a semente do abacate mas que eu acho que é um pouco raro né ter alergia da semente do abacate mas enfim é isso a receitinha é essa bem simples de fazer você vai estar usando de forma que você achar melhor aí tem gente que gosta de passar nos pés e colocar uma meia para dormir outros colocam um algodãozinho né coloca tipo um implasto também tem gente que coloca um algodão umedecido enrola ali envolve uma tipo um implasto né pode ficar aí algumas horas com essa receitinha no local onde dói então é isso que eu queria mostrar hoje para vocês a receita do caroço do abacate pessoal dica a dica de como usar você vai fazer aí usar de 3 a 4 vezes ao dia até 5 vezes ao dia se você estiver sentindo dores você pode estar passando porque é natural não tem contraindicação né você pode estar passando a mistura aqui nas suas dores no local onde você está sentindo incômodo você pode estar pegando aí um algodão um algase né e passando no local fazendo tipo uma massagem então é muito importante você estar usando aí mais de 3 vezes ao dia se você está com dores frequentes tá bom gente e o modo de quanto tempo você vai ficar usando enquanto você estiver sentindo né que deve usar porque é uma receita natural o efeito dela é assim um pouco demorado mas se você continua usando direitinho você vai sentir a melhora e rapidinho tá bom então é isso que eu queria falar espero que tenha ajudado vocês aí fiquem com Deus um abraço até o próximo vídeo tchau tchau pessoal coloquei as garrafinhas do álcool né etiquetei coloquei abacate coloquei álcool abacate cânfora fiz duas garrafas que uma vou dar de presente para minha irmã usar que ela está com dor nos pés e eu vou deixar aqui até eu levar uma para ela então vai ficar aqui curtindo esses dias tá no armário escurinho vou fechar o armário tchau E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.